Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto, inclusive nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br arturvieiracursos.com.br onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. Nós vamos dar continuidade no vídeo de hoje à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na última parte do livro, a quarta parte, que trata sobre a tutela jurisdicional executiva. Já abordamos uma evolução histórica quanto ao processo sincrético de execução e tudo mais, noções gerais sobre a execução. Iniciamos na última aula a análise dos princípios da execução e é isso que nós faremos, dando continuidade na aula de hoje, pelo que está aparecendo na tela aí destacado para vocês, o princípio da máxima utilidade da execução. Vamos a ele. Consiste a máxima utilidade da execução em uma específica manifestação do princípio da efetividade da tutela jurisdicional, que deriva da leitura contemporânea da garantia constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional ou o princípio do acesso à justiça, previsto no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Vem de que ovenda a compreensão no sentido de incumbir à jurisdição assegurar à parte o resultado mais próximo ao estado de coisas almejado pelo ordenamento, decorrente do cumprimento voluntário de suas normas. Atenta a esta determinação de que o processo deve dar à parte tudo aquilo, e exatamente aquilo a que ela tem direito, a doutrina afirma que a tutela executiva deve ter a máxima utilidade, estabelecendo mecanismos processuais que possibilitem a satisfação do interesse do credor, obtendo os resultados materiais capazes de efetivar modificação da realidade, integrando situação concreta similar ou idêntica ao da observância espontânea das normas. Como exemplo de institutos que se prestam a obter a máxima utilidade da execução, podemos elencar a multa diária, incorporada do direito francês, as astrentes, a execução provisória, a sanção ao devedor por comportamento desleal, agindo de forma tentatória à dignidade da justiça, e o arresto de bens do devedor não localizado, dentre diversas outras possibilidades. O próximo princípio que nós enfrentaremos é o princípio do menor sacrifício do executado. Ele atua como um contraponto ao princípio da máxima efetividade do processo, com a função de harmonizar, harmonizando o sistema. Em havendo mais do que uma forma de satisfazer o interesse do credor, deverá ser adotada aquela que enseje o menor sacrifício ao executado. É o que consta do artigo 805 do CPC de 2015. É imperioso que seja compreendido que o objetivo da execução civil é atuar a sanção prevista no ordenamento, com vistas a satisfazer o interesse do credor. Não se destina, portanto, à punição do devedor. Bem vistas as coisas, a aplicação concreta do menor sacrifício possível do executado demandará a aplicação da técnica da proporcionalidade, mais precisamente do subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. A técnica de aplicação da proporcionalidade, os senhores sabem bem, tem três mecanismos. Um deles é a proporcionalidade em sentido estrito. Podem ser mencionadas como exemplo do princípio do menor sacrifício possível do executado, a regra que lhe permite, atendida a certas exigências, parcelar o débito em até seis parcelas mensais, como se vê do artigo 916 do CPC. Também a possibilidade de substituição do bem penhorado, artigo 847. E a vedação à alienação do bem penhorado, por preço vil, artigo 891, todos do CPC. Princípio do contraditório. Há quem afirme não incidir na atividade jurisdicional executiva o princípio do contraditório por nessa atividade, pois nessa atividade não haveria cognição. Mais uma vez, como de costume, eu trago uma passagem doutrinária para os senhores, vou efetivar a leitura e, ao final, eu indico a referência bibliográfica completa da onde foi retirada a passagem. Aspas. Na execução, não há mais equilíbrio entre as partes. Não há mais contraditório. Uma delas foi condenada e, sobre este ponto, não pode mais, em regra, haver discussão. A outra, tendo conseguido o reconhecimento de seu direito, exige que se proceda de acordo com o que a sentença declarou e o condenado não pode impedir e deve suportar o que se faz em seu prejuízo, sendo ouvido só na medida em que a sua colaboração possa ser útil e podendo pretender unicamente que os dispositivos da lei não sejam ultrapassados no cumprimento desta atividade. É certo que a controvérsia e o contraditório podem reaparecer, mas isto somente em novo processo de cognição de caráter incidente que seriam os embargos à execução. E é, pois, natural que a cognição e a execução sejam ordenados em dois processos distintos, construídos sobre princípios e normas diferentes para a obtenção de finalidades muito diversas. Essa é uma passagem do professor Henrique Utulio Líbimo, contrário à incidência, portanto, do contraditório na execução, por não haver cognição. Já tivemos a oportunidade de afirmar o equívoco desta passagem. Na atividade jurisdicional executiva, não há cognição sobre o mérito. Isso não deve conduzir à negação da cognição na execução. Como visto há pouco, o executado deve sofrer o menor sacrifício possível para que se cumpra o objetivo da execução. O juízo será chamado a se pronunciar sobre esta, dentre tantas outras questões que surgem no processo. Para tanto, analisará alegações e provas produzidas no processo. Há cognição, portanto. Dessa constatação, decorre a imperiosa necessidade de se observar as garantias constitucionais do processo, dentre as quais se inclui o contraditório para que a atividade jurisdicional exercida pelo Estado seja tida por legítima. No mesmo sentido, manifestou-se Cândido Rangel de Namarco. Eu trago a leitura da passagem, depois eu indico, aparecendo na tela, a referência bibliográfica completa. Aspas. Na medida do que o juiz julga no processo executivo decisões interlocutórias, questões sobre penhora, seu reforço ou redução, avaliação do bem penhorado, remissão, adjudicação, preferência, etc. Sempre algum elemento de convicção é indispensável oferecer em autêntica instrução probatória. Não instrução sobre o mérito um causa. Precisamente porque da existência ou inexistência do crédito apenas nos embargos se julga. Não significa que nada se instrua no processo executivo. Eis porque, sendo indispensável a instrução nesse processo, nos limites dela, a incidência do contraditório constitui ditame do próprio sistema. E aí vai, aparecendo na tela de forma destacada para os senhores, a referência bibliográfica completa que foi consultada. De outro lado, o contraditório evoluiu nas últimas décadas ao ponto de ser reconhecido como elemento integrante do próprio conceito de processo. de acordo com Helio Fazzalari, processo é, dentre as espécies de procedimento, aquela que se desenvolve em contraditório. Por esses motivos, não se pode admitir no estágio atual de desenvolvimento do processo que ele seja desvinculado da garantia do contraditório, mesmo que na fase executiva. último princípio que nós abordaremos é o princípio do desfecho único. Como decorrência direta da inexistência de análise do mérito um causa, somente se admite como desfecho natural a extinção do processo pela satisfação em concreto do direito do credor. Enquanto isso não ocorrer, o processo não terá fim. Existem hipóteses, no entanto, em que o processo é extinto como na desistência do exequente, princípio da disponibilidade, sem que sua finalidade princípua tenha sido encontrada. A doutrina afirma que estas são hipóteses excepcionais de extinção anômala do processo. Há também uma novidade no código de 2015 que nós abordaremos em um vídeo destacado adiante para os senhores que é a prescrição intercorrente. Também a prescrição intercorrente acarreta eventualmente, uma vez que ela se vislumbre a extinção do processo sem a satisfação da obrigação a favor do credor. Tá certo? Bom, vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos. Acabamos de analisar os princípios da execução. No próximo vídeo nós veremos como está destacado aí na tela as partes na execução. Tá certo? Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.